E morreu Olha, olha esse LR sem recolho, véi Olha galera, olha aqui ó Não tem recolho, véi Nossa, bem na última bala que pegou fogo Eu quebro o baúzinho Beleza Putz, tava fraco o loot aqui O que salvou aqui foi o metal de alta Tinha 80 Nossa, então GG, já valeu a pena Aí também nada É, eu achei que essa base aqui poderia ser aquelas Que os caras meio que fingem, né Que não tem nada Aí não, igual já avançamos aqui Cada um raidou de madeira embaixo daquela pedra Tinha a base em cima Lá a gente raidou Tipo, tinha um armário e a porta de madeira E tinha tipo, muito sulfuro no armário Ué, cadê a porta dessa... Ah, tá aqui ó Pô, essa base aqui eu que jogo que tem loot, hein Ô, tipo, você tem quantas balas aí? Eu tenho... Um pack de 128 mais 43 Mas você só tá com a metade da vida da LR, né Só Você tem rifle semi? Não, não trouxe Mas se você atira bem aqui no meio Acho que dá pra quebrar essa base Vem aqui, ó Esse quadrado aqui, ó Vamos ver Vai que tem loot aqui, ó A LR, a LR tá sem macro Sem... Coisa, véi Sem recoil nenhum Sem macro? Não, é que ali o nome do Zana ali no chat Me lembrei do macro Aí, agora vai cair Vai ter loot, hein Vai ter loot, hein Vai ter loot, hein Vou nem olhar No loot, último No loot Na moral Minhas anteninhas sempre capitam no local do loot Ó, peguei 5 balinhas de... Deu boa Não tá ruim não, véi Já comecei bem A gente vai ter quebrar só um baú Tem uma picareta, alguma coisa nesses daqui? Ah, tem uma picareta Tem que ir pra quebrar só um baú Nossa, tem 12 Ai, desculpa Ela tá batendo no baú Gigi, véi Nunca mais uma dessas, hein Cagada Essa é a tal da cagada Nossa, mano Bem no loot, galera Bem no loot Levar só a madeira estacada de 1K Aqui Ah, o cano 20 cano Aí, Gigi Ó, peidinho de véia Aí, eu dou valor Um bilhete 9872 a senha A senha no bilhete, mano Aingona log em Abit You remove all the locks on the base And change the front door Code Code 29872 Feel free to rumage Ah, as minhas inglesas aí Agora vocês passaram vergonha comigo, né 9872 a senha, hein Será que é mesmo, véi? Tem mil pólvora Mil pólvora 9872 é a porta da frente, ele falou 9872 Será que o cara deixou a mesma senha, sem isoação? Vamos ver Se tiver com o code lock Não Não? Aí Nossa, não levamos o counter, véi Nossa, entrou na frente do binóculo que eu tirei Matei Mas eu tinha tomado de alguém Dá nada, dá nada Bom, mas já testamos o poder Da bala De pistola Ah, já posso fazer mais bala aqui, né? Já, faz mais bala Então já traz aí pra nós Dá pra usar 4 Tá quase, pessoal Agora vai cair, hein Será que vai ter loot? O que é que vocês acham? Caramba, galera 729 pessoas assistindo Valeu todo mundo aí Hoje, hein Caramba, véi Nossa, não quebrou Agora é a última Agora cai É agora o loot Ninguém aqui me stalkeando Não era o armário aqui ainda Ó, a 12 Crepe shot Putz, tem porta pra nós estourar aqui, Tebato Duas ainda, véi Duas portas Putz Duas portas Ou quebrar o teto Não, Breno Esse jogo aqui é de PC, velho Já tem alguma peido pronta aí? Tem 3 Já tô fazendo a última já Relaxa Aí sim Tem as 3 no chão aí Faltam só mais uma Eu vou atacando, então Que delícia Empolgação é tanta, tá ligado? Uh, caí Já vou deixar a 12 carregada Último Quantos membros tem o sobrevivente? 5 É eu, Tebato Zerando O Stargame X E o Dinossaurum Joga a última lá, então, Tebato Pode jogar? Pode Só não é a porta Quase Tomara que dê pra ativar sem Dá Aí, peguei Pegou? Cadê a escada? Você pegou a escada? Aham, tá aqui as 4 comigo Ah, não, beleza, beleza Vambora, vambora Ué? Ficou com 21 de vida Como assim? Como assim? Estourou os 4 aí, véi Então Bom, dá pra fazer mais umas latinhas A gente faz Caraca Que bugado Vocês viram, pessoal? Que bugado, véi Deixa eu tentar colocar um mais aqui assim Aí, tomara que não quebre Viram, pessoal? Que bugado, véi A gente não errou nem uma peido Nenhuma peido Nenhuma peido, véi Tem que ser na latinha, galera É, já tem 3 aí Só pra cá É, mas o problema é sair É uma só O problema é sair a hora que eu tacar Em vez de sair, vai pro canto do baú ali, ó Já era Ui Ah, vou morrer aqui, hein Ui, 75 6 de vida Acabem aqui no canto Segura, 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 segura Ai Quebrou, boa Aê, acertamos a porta do armário Acertamos? Acertamos GG Aí, ó Vou queimar o... Deixa eu queimar ele Vou queimar com a munição incendiária Que daí não faz aquele fogaréu Uhum A porta tava bugada mesmo, galera Alguma coisa aconteceu Pra não ter estourado com as 4 Três tiros o suficiente pra quebrar Quem disse que a gente não... Não entra nessa base Sofrido esse raid, hein Esse raid foi sofrido É Não tá bom, mas não tá ruim Um, dois, três mil Metal derretido Metal a gente não precisa mais agora Pedra ainda precisa lá na base? Precisa um pouco Se couber no teu inventário Eu vou jogar essas três roupas De radiação fora Porque a gente já tá cheio Ah, não Radiação tem muito Pode pegar o loot em todo Desses baú aqui de dentro? Pode, aham É, falhar Falhou, galera Pouco loot Pouquíssimo loot, véi Bem pouquíssimo loot Pô, tava cara a gente ir pra casa Desmontar todos os nossos componentes Sem fazer scrap em último Vamos Vamos fazer isso aí mesmo E o que der, deu boa